Onde ouvi dizer que tempo é dinheiro, baseado nisso Richard Miller, mais de uma milha Olha como o pulso brilha Vida de filme, nós tá na mídia Grana pra comprar uma ilha Rave blindada pra minha segurança E no caso pro teu ricão que passa longe Multiplicando o capital, girando Ela me perguntando que horas aonde Bato, vê como o jogo vira Agora ela quer maldade com o trem Quem pulou hoje tá na mira Nós é bom, mas sabe se eu e também Puro com quem merece, mas nós nem é otário Juro que se tentar tu vai ver o outro lado Muito dinheiro, melhor de tudo suado Filho do homem, abençoado Milhas e milhas na conta e num insta Em qualquer plataforma, nós tamo em primeiro Neguchado mesmo, cheio de marra mesmo Faço grana mesmo, eu não sou herdeiro Não tô com tempo pra perder, mil tempo Tem quem conta história e quem conta dinheiro E pra quem não reconhece a vitória Avisa que eu rodo o mundo mais que o ponteiro Do Richard Miller, mais de uma milha Olha como o pulso brilha Vida de filme, nós tá na mídia Grana pra comprar uma ilha Rete, cheiroso e chique Jogou na cara, tá pronta pra ser minha vit Ronco do motor, ecoando por toda a city De lupa da Oakland, nós é o perfeito crime Vive comigo que eu te mostro o que é ser livre É uma bancada no morro e na pista com a visão De cria o céu até o céu Eu diria que o menor que eu fui hoje ganha Bem mais do que qualquer médico Bobos peidão, lobos peitão Meu trabalho é sério, eu sei Muitos virão rei, mas poucos reinão Mente fria, novo milionário Vence no ódio, não fui no amor Conspirado eu sinto pelo faro Mijo na cara de falador X6, rodona, vidro blindado Rolex, Daytona, preto e dourado Nada mal pra quem vem de baixo Deus ria, eu sou tão médio Filho da puta, anota o recado Minha vibe é o remédio Richard Miller, mais de uma milha Olha como o pulso brilha Vida de filme, nós tá na mídia Grana pra comprar uma ilha Do ambiente do óleo